Concentração, concentração e... Fala, seu trouxa! Eu não quero mais gravar. Fala aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Danatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Hoje estamos aqui no Minecraft, mas temos o meme do caixão, galera! Meu Deus do céu! Que meme irritante, galera! Vocês não têm noção! Gente, pra quem não conhece, o meme do caixão é basicamente quando alguém morre! A gente é... aparece isso, galera! Olha que irritante, mano! Olha a musiquinha, ó! No começo é até legal, ó! E toda vez que a gente morrer vai aparecer isso, galera! Mano, toda vez que a gente morrer, galera! Vai aparecer isso e vai continuar essa música na nossa cabeça! Eu vou até diminuir, velho! Eu vou até diminuir! Mano, deixa eu dar tempo no meme do caixão, ó! E ó, a musiquinha, ó! Mano, meu joão! Eu quero saber se você tá preparado pra passar raiva! Porque hoje, galera, a gente tá aqui, ó! Num Death Run! Ou seja, Corrida da Morte Mortífera! Mano, vai passar muita raiva! E vamos lá! Simbora, meu joão! Tá preparado, moço? Bora, bora! Rapaz, eu nasci pronto, filho! Eu nasci até escutando já essa música, já! Então vamos lá, galera! É só a gente clicar aqui, ó! Primeiro de tudo, meu joão, ó! Vai pra essa equipe aqui, ó! Que você vai ser o cara que vai ser o hacker, beleza? Estamos em uma corrida hacker! Beleza, galera! Parece que ia clicar na placa! Clicou aí, vamos e... Foi! Agora, beleza, gente! O que que acontece, ó! O meu joão, ele é o hacker da partilha! Ele é o cara que vai tentar me matar pra eu passar raiva, né? Escutando o barulho do meme do caixão! E se embora, então, meu joão, ó! Parece que você aperta algum botão aí! E apertou! 3, 2, 1 e beleza, galera! Meu joão, você vai ter que tentar me matar de alguma forma! Obrigado! Obrigado! Ai, que louco! Você falou que a gente ia ter que tentar te matar? Eu só matei, uai! Cara, eu não... Mano! Galera, que... Olha isso, gente! Cara! Pelo amor de Deus, eu não vou ter que ficar ouvindo isso não, né, velho? Tá, agora vai, agora vai! Eu vou... Não! Meu Deus do céu! Que negócio junto! Mano, pra você ter noção, bugou! Bugou o áudio das duas músicas junto! Mano, isso daqui vai fazer eu passar raiva, galera! Vocês não tem noção! Eu vou ficar passando raiva! Ó, agora vai! Agora vai, rapaz! Agora vai! De primeira! Meu joão tá moscando! Ih! Não, é que tem um tempo, tem um tempinho! Ah não, mano! Ah não, mano! Ou eu também vou que nem um idiota! Não, não, galera! Respira! Respira! Agora chegou o momento, concentração! E simbora! Pula pra cá! Ô, mãe, tu tá ligeiro, hein? Eu tô de olho aqui, hein? Rapaz, você tá demorando um tempinho, hein? Você sabia que eu podia ir até ó... Não, não! Deus! Não, Deus! Não! O bonezinho agora já passou muita raiva! Ele tá com olhos de gavião, meu joão! Eu vou na bala! Não! Eu nem precisei fazer nada! Eu achei que dava pra pular naquele... Galera do céu! Mãe, traz o... De água com açúcar! Eu tô ficando bravo! Não tô aguentando mais! Concentração, concentração e... Falou, seu trouxa! Eu não quero mais gravar! Galera, uma coisa que eu tenho pra falar é que o meu joão vai sofrer na minha mão ainda! Ele vai sofrer na minha mão aí! Falou, seu trouxant! Falou, seu trouxant! Você vai sofrer na minha mão ainda, rapaz! Você viu? Você viu? Pede esse botãozinho aí pra você ver, ô! Eita, puxa! Tem esse foul point aí agora pra você, ó! Ah, você não sabia dessa, né, meu Jones? Ah, mano, na moral, eu caí sozinho! Não, 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 não! Eu não... Eu acredito que eu não mereço! Eu acredito que eu não mereço! Isso, velho! Caramba, eu tô já... Eu já aviso aí umas 10 vezes, galera! Eu tô ficando... Falou, meu joão! Falou, meu joão! Falou, falou! Uh! Passei! Quase! Passei, passei na bala, passei na bala! O que que tem aqui? Não, mano, não, não! Não dá pra burlar nesse mapa! Não dá, galera! Tá comprovado cientificamente que naquele mapa... Esse, mano, esse mapa tá impossível, galera! Cara, vocês viram? Eu tento burlar o meu joão, ele tem... Mano, sei lá, velho! O cara... Ele aperta o botãozinho rapidão! Eu aperto... É que eu aperto antes de você pular! Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não! Calma, Donatello, não se estressa por bobeira, não se estressa por bobe... Não se estressa por bobeira, não se estressa por bobe... Não se estressa por bobeira, não se estressa por bobeira! Meu Deus do céu! Ufa, foi quase, hein? Cara, meu joão, meu joão, é que você não tá ouvindo esse barulho! E não tá vendo esses pessoas andando e dançando em cima de um cachorro! Meu coração, ele ferve por... O que é isso, velho? Eu tenho TNT aqui! Beleza! Beleza! Eu não consigo jogar um metro cúbico do Minecraft sem ver o meme do... Galera, eu acho que... Mano, eu tenho que fazer o seguinte, galera! Mano, comenta aí embaixo! Iiii! Apertou rápido demais, meu tru... Muito obrigado! Rapaz, foi quase, foi... Ó, ainda tem esse aqui, e agora? Palma! E não tem mais o que eu... Mano, meu joão, ele tá ferrado! Ele não vai passar uma palavra de Donatello! Vai ser cumprida! Velho, mas como eu tô falando, galera? Pra desestressar aqui, minha moto tá vermelho! Quando tá laranja ali, eu consigo passar! Aí, eu passei! E aqui? Iiii! Ô, pilantra, que eu não sabia o que ia ser que fazia, tá? Olha aí, mano, ali é o rei e aqui é o guarda, galera! Provavelmente, eu ia ter que correr desses dois aqui, ó! Opa, checkpoint, galera! Checkpoint! Vamos fazer o... Nossa Senhora, velho! Nurope, Jones! Corre, corre, Donizinho, corre, Donizinho! Ih! Mano do céu, eu passei! Tá, parece que tem que quebrar esse bloco para ganhar o jogo e... Os humilhados serão exaltados! Essa que é a palavra que eu falo pra você, Meijão! E agora, como você... Vani, minha mãe tá me chamando aqui rapidinho! Eu vou ter que sair aqui! Não! Não! Você não ouse! Você vai sentir na pele como que é, Meijão! Então, por favor, Meijão, clique lá na teclinha! Clique ali, por favor, pra você virar! Essa daqui, né? Não, não! É a outra! Isso, galera! Agora chegou o momento! Momento de vitória! Vamos lá! Por favor, tá todo mundo pronto, hein, Meijão? Tá preparado? Rapaz, eu vou lá pra você cantar ou não! Pera, galera! Tem que pegar aqui a toda vantagem! Beleza! Beleza! Galera, eu vou ficar aqui só na spray, tamar! Eu vou esperar! Maldito, velho! Que maldito, velho! Na moral, galera! Não, daqui ele não passa! Daqui ele não passa! Ó, ó! Ó, só uma dica, Dori! Lembra que da última vez eu deixei você passar os que você já tinha passado! Não, não, não! Nina, Nina, não! Ô, Dori, por favor! Eu quero ouvir o Miojão chorando! Mano, fala aí, Meijão! Olha como que é, galera! Olha como que é! Ele não deve estar nem me ouvindo, galera! De tão alto que deve estar o som dele! Mano, eu deixei o meu mind no 100%, velho! Estourou aqui! Mano do céu! Isso é bala, hein! Ih, rapaz! Vai, Meijão! Vem cá! Vamos ver se é o bala mesmo! Tá abaixando o volume! Não, deixa o volume no 100 aí, Meijão! Qual foi? Não, eu vou deixar, então! Eu vou deixar! Aí! Nossa, travou! Boa! Matei! É isso aí mesmo, rapaz! Eu gosto assim! Toma! Galera, ele tá passando por tudo o que eu passei! Ele tá ouvindo tudo o que eu fiquei ouvindo! Aqueles bichos indo dançando lá na minha frente, rapaz! Agora é isso mesmo! Mano! Esse aqui não dá pra amizade! Tem que ir agora... Mano, Meijão! Vai, vai! Eu vou te dar um tempo! Nossa! Eu te dei! Não! Eu te dei um tempo perfeito, Meijão! Galera! Não, eu tô ouvindo três ao mesmo tempo! Nossa! É verdade, galera! Porque quanto mais você vai indo... Ai, que raiva dessa música! Meijão vai dar rage, galera! Meijão vai dar rage! Mano! É o seguinte, galera! Eu quero perguntar pra vocês se vocês querem que eu traga com bastante pessoa! Imagina, galera, quando morrer, ouvir esse meme do caixão! Mano, deixa muito like aí embaixo que eu posso estar trazendo e comentar um, beleza? Não! É! Dono! Deixa eu passar pelo menos um! Tá, tá, galera! Vamos ser, mano! Na moral, é muito chato, galera! Sério! Eu não tava aguentando mais! Eu vou deixar! Vai, Meijão! Vai! Você tá muito fraco, velho! Se eu for ficar aqui o dia inteiro aqui, eu vou te quebrar o dia inteiro, fi! Eu deixei você passar, bobo! Vai, vem, 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 rapaz! Vem, vem, vem! Pode vir, vai! Passa um! Daqui eu já não vou deixar mais, hein! Aqui é sem, sem massagem! Não! Você não caiu sozinho, não, né? Ah! Ele caiu sozinho, galera! Imagina a raiva que o ser humano está passando agora, ouvindo aquele meme! E aí, Meijão, tá tudo bem? É... Tá pouco pistola! Vai, Meijão! Vai, que eu vou deixar você passar! Vai, mano! Vai! Eu vou deixar você passar! É, rapaz! Vai! Chegou o momento! Chegou o momento! Maldito cabeçudo! Maldito cabeçudo, velho! Foi enganado, hein! O que é aqui agora? Ah, tá! Aqui são as trepes de... Flé! De flé! Nossa! Peguei! Foi pegado pela frecha! Mano, Meijão, deve estar muito pistola, velho! Galera, é porque ele não está falando, velho! Mas eu... Eu não quero mais jogar isso aqui, velho! Velho, galera, sério! É muito irritante! Vocês não têm noção! Vai, Meijão, vai! Tenta passar! Olha, mano! Eu não consegui apertar rapidamente, rápido! Não! Foi preso! Está sendo sufocado! Minha Jones! Minha Jones! Nossa! Aproveita, filho! Porque tem uns ali que está... Não dá para aproveitar, galera! Porque olha só, mano! Ai, eu aperto! Gênio! Gênio! Dona e gênio, mano! Vem, 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 Meijão! Vem! Esse aqui eu já tinha passado! Você podia deixar eu passar, né? Tá, vai! Para você ver como eu vou deixar você passar! Eu até coisei aí já, ó! Esse aqui também eu vou coisar! Pronto! Esse aqui, Meijão, vai ser o desfecho, filho! Agora daqui para frente, filho! É só a oportunidade de ganhar! Vai! Vou deixar, hein? Deixar! Vírgula! Uh! Mano! Eu vou acelerar para as pessoas, galera! Explosão aqui! Vamos bater o rei! Vamos fazer aqui também os negócios caem aqui, ó! Olha o tanto que Meijão tem que passar ainda, velho! Mano, gente! Sério, mano! Que ADD1 da hora, galera! Que mod top, velho! Na moral! É da hora! É da hora! É da hora! Estou divertindo aqui! Ei! Ei! Legal! Ó, Meijão está passando, velho! Esse aqui vai voltar! Esse aqui vai voltar bem na hora que ele veio! Ih! Nossa! Dá para apertar! Ah, mano! Eu apertei! Ih! Ele pegou esse pau! Morre para lava! Morre para lava! Pegou esse pau! Boa! Mano, gente! Bala no like aí para a gente trazer mais e mais isso aqui! Que eu posso trazer com mais gente, né? Para ver se vocês vão ficar também bravos! Porque, mano! Juro para vocês! Eu passei um ódio, um coração que não estava nem inscrito, né? Vai, Meijão! Tenta da última vez! Vai! Ah, não, mano! Meijão é muito ruim, galera! Eu vou... Fala! Ele quitou, galera! Gente! O vídeo vai terminar por aqui! Eu espero que todos vocês gostaram! Se gostou, deixa o like para a gente trollar mais pessoas aí! Beleza? É nóis! Olha o que eu falei! Fui! Fui!